Música 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 Engraçado, não se pode confiar em ninguém Ô sogra, olha só Presta atenção, eu combinei com o Matheus Mas ia pegar os pinhão e tudo espiar Porque chega de noite e eles esperam a gente dormir Pra ir fazer os pinhão Né? É verdade E hoje de manhã que eles foram fazer, tomar café na cidade e deixar eu e o Matheus sem café E aí? Aí o treino do Matheus foi lá, me entregou, botou a escada no lugar E agora eles vão dividir os pinhão Pra me deixar sem pinhão E o que você vai fazer? Olha aqui, sogra Olha aqui Olha nas minhas botas ali Gabota cheia de pinhão Consegue um isqueirinho pra mim, sogra? Consigo Eles acham que são espertos Eu sou dez vezes mais esperta que eles Agora até o Matheus vai se lascar Vai ficar sem pinhão Eles acham que são espertos, cara Comi pinhão sozinha agora Aí, ó Ô sogra, o tio lá falou que é só botar sapé Botar fogo e botar os pinhão em cima É assim Tá, vou achar um canto pra eu fazer Vou catar sapé agora E vou fazer fogo Já volto, vou mostrar pra vocês Aí vão me entupir de pinhão Os boca aberta Vão ter que dividir tudo lá Enquanto Ai, só vai mesmo São os coitados Acho que são espertos Só dez vezes mais espertos que eles Pera aí, galera Já volto, vou catar pinhão Vou catar sapé Bom, galera Já juntei aqui um monte de sapé E olha só Se liga Pera aí, deixa eu ver Ai, pera aí que eu vou apoiar o celular aqui nesse tronco Pera aí Deixa eu ver se dá certo Vou mostrar pra vocês Acho que vai dar Meu, perfeito Esse celular vai parar Aí Agora se liga Se liga Acho que eu não vou conseguir nem tirar a bota Primeiro tem aqui, ó Peguei a esquerda com a sogra E ó Meu, tô cheia Eles acham que eu sou boba, né Cheia De pinhão Nos bolsos Cheia Ai, sentei no sapé mesmo Mas eu não vou conseguir tirar essa bota Com esse espinhão Tudo Deixa eu ver se eu tiro essa Fudi Cara, e agora pra tirar esse espinhão Tudo daqui Meu Olha, a galinha tá vindo ali Vou quebrar meu pé e não sai Consegui tirar uma Tem mais? Tem mais? Olha aqui Meu, gente Me fudim Que merda que eu fui fazer Agora eu precisava de ajuda Ai Ai, Jesus Vou quebrar meu pé Olha a quantidade de vião que eu catei Vou comer tudo sozinho Ai, Senhor Karen, tá ali A porra Da bota Ai Saiu Meri, quase morri, gente Tá aí, ó Ai, estou indo gravar Não vem aqui Não me ache com meus pinhão Galera Ai, meu Deus O que eu pensei em fazer? Eu juntei isso a pé Mas eu não sei se eu vou fazer do jeito certo E eu não quero desperdiçar Os pinhão Eu vou lá chamar a Dani Que é a irmã do Jonathan Pra ver se ela Fica De cúmplice comigo E vem aqui E nós vamos fazer um pinhozinho Vamos lá ver se ela aceita Porque o Matheus não dá pra contar Traíra O Jonathan Vai ficar brabo comigo Porque eu roubei pinho pra comer sozinha Então, tipo Não tem ninguém a contar Então, vamos ver se a Dani aceita Vem Vem me ajudar A fazer esse pinhão Ai, cara Eu vou comer um monte de pinhão Tá bom Aqui tá Conta pra que os pinhão Estão gravando do lado Do outro lado Jonathan já terminou o vídeo Desse pinhão Já está gravando do lado Do outro lado Não vai nem ver E o Matheus Esqueci Dani Ô, Dani Quer me ajudar aqui A ver se nós achamos mais pinha Não tem mais nada aí Já juntei tudo Tem sim, eu vi Mas ali, olha isso aqui Eu não sei se é pinha mesmo Só meia latança Não tem nada aí Eu já juntei Não, vem a Dani Me ajuda Eu preciso de você pra me ajudar Tá bom, chata Tem umas ali Ô, Matheus Também me chamando de chata Mas tu é chata Não sou assim Ah, nenê Tu é o traíra Pelo menos eu não sou traíra Que nem tu Traíra Não faz amizade com ele, Dani Que ele é traíra Ele me entregou pro... Me entregou pro Jorge E me entregou pro teu irmão Sabe nem brincar Vamos ver aqui potinho de mamãe Ô, cunha Vem cá, vem cá Vem Tô gravando Eu catei, eu catei Um monte de pinhão Botei na minha porta Botei aqui Porque os piados toda noite Fazem os pinhão E depois que nós dorme Né E a gente fica sem pinhão Sempre E hoje de manhã O que que eles fizeram? Foram pra cidade Tomar café E não levaram nós Não trouxeram nada Pra nós comer E foram almoçar E foram almoçar Vieram almoçados Nós ficamos esperando Até duas horas da tarde Comida e ficar pronto pra comer Eles foram buscar pão E não voltaram, né Voltaram depois do almoço Eu achei nada mais justo Do que esconder um pinhão E nós fazermos no matinho Só que assim Eu sou minha burra, né Eu sou Eu sou de cidade Assim que nunca fez essas coisas Eu não tenho entendimento E tu já fez, sabe fazer Eu tenho medo de botar fogo no mato Aí eu já juntei ali Um monte de sapé já E eles prontam lá Só que eu não sei fazer o negócio Ó, vamos lá Isso que ele vem Aí galera conseguiu Que a cunha me ajude Mas há eles que se lasquem Ó, toda noite Aí eles querem fazer Sabe o que que eles querem fazer? Fazer fogueira ali de noite Mas depois que a gente tomar o banho E vai deitar pra dormir Que daí a gente já tá Com o cabelinho cheiroso Não quer ir pro fogo Aí eles vão lá fazer fogo Pra gente não ir É Ó, eu deixei aqui Eu não sei se tá certo O tio lá já tinha me dado uma dica Aí eu botei Ele falou Junta um monte de sapé Mas é pouco aí Mas eu achei que era muito Eu vou botar Eu tava gravando aqui, ó Pera aí Eu vou botar gravando aqui E vamos juntar Deixa eu ver se eu consigo Posicionar aqui Pra gravar nós Deixa eu ver como é que fica a imagem Passa ali, Dani Ai, vai ficar bom Ai meu Deus Para aí o celular Gente, tô tentando Botar o celular aqui Numa madeira Vamos ver se vai dar certo Pra nós poder gravar Vai ficar meio tortinho Mas vai ficar Aí galera Ó, fogarela Ó, fogarela Oi, meu campinho Oi, meu campinho Aí depois eles vão querer chamar nessa Fofinha, Dani, ó Tá bom, tá cheio Tá bom, tá cheio Tomara que queime, né Tomara que queime esses pinhão, né, Dani Gente, muito fácil fazer pinhão assim, sabia? Ô, Dani, dá hora fazer pinhão assim É, muito fácil, né Vocês faziam assim? Não, não Dá pra eu galho do pinheiro Ó, muito Rapidinho Dá uma mexida Pra queima Joga mais, será? Não Não? Aí, galera, ó Top, hein Vamos comer Ó, vamos ficar jantada já, né Os meninos não ficaram almoçados hoje? Ah, pedi Ó, o que que você tá fazendo aqui, seu traíra? Aqui, tá fazendo pinhão Sai daqui, traíra Vai embora Vai embora Ah, não era tua conta, tu é um baita não traíra Sai fora Sai fora Sai fora, Matheus Tu não vai comer Ó, os piá toda noite, o que que fazem? Fazem pinhão depois que a gente dorme Aí, no outro dia, nós acordamos Tem um monte de casca de pinhão lá E nós só na vontade dos pinhão, não Mesmo assim Nossa, desviando as coisas, né Sai, Matheus Desviando as coisas, né Sai, Matheus Foi ideia dela? Claro Não, mas eu sei que é a ideia dela Tudo ela leva as pessoas novas Aí, ó Que mau caminho Ela vai comer junto comigo Não, deixa Vou falar pro Janta Tá bom, Matheus Não vai falar nada pro Janta Não vai falar nada pro Janta Ó, Matheus Vou gravar Vou mostrar pro Janta Isso aqui Tá Vou mostrar pro Janta Eu vou mostrar tudo pro Janta Tchau Tchau Tchau